Olá galerinha, hoje estou aqui para gravar um vídeo muito legal para vocês que é dia de vacina do paçoca ai não ai não, gente eu tenho pavor de vacina, mas não é, então pelo menos já vou deixando seu like, se é meu novo na casa do Santos Retiro e também não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma novidade porque está super legal, então bora lá Galerinha, está meio tremido assim porque a gente está no carro, e a gente está indo para a clínica quatro patas, então quando chegar lá eu fumo mais Então estamos aqui, paçoca, paçoca, mamãe, e quando paçoca estiver lá dentro eu volto A gente até colocou o ar, então a gente vai se sentir mais Pode vacinar ele? Pode, Dudu está filmando, não, você está filmando tudo, Cris, espera, deixa ele Eu vou me sentir, eu vou me sentir, eu vou me sentir, eu vou me sentir, ai eu 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 E Dudu, ele nem chorou, já, já deu? Já deu Nossa, muito corajoso que eu Mais corajoso que você Você aí tampou na cara de medo E ele nem ia com ele Ele jurou Pronto, com a soca já foi E a doze, né? Pode Olha que se eu ver a gulha, eu tenho fone Só, tem medo Então galera, foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, deixem seu like Se inscrevam no canal, tchau Ah, também não esqueçam de seguir nas redes sociais Fica no início do vídeo, na caixa e no próximo vídeo Super bem, espero a todos vocês Me assistindo tchau, tchau, até o próximo vídeo Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura